O tempo passou, e apesar de tudo... Tem um pai que não me dá bola e uma tia que não me suporta. Elisa nunca perdeu a esperança. Meu pai sempre pensou que a minha mãe tinha enganado ele. Eu não acredito que as coisas tenham sido assim. Mas os fantasmas do passado... Igualzinha, mãe. Vão marcar a sua vida para sempre. Por aí dizem que você é idêntica à sua mãe. Até ergo a pouca vergonha. Abismo de Paixão. Nesta terça, 5h30 da tarde, no SBT. Abismo de Paixão.